Língua, bem-vindo em português, em alemão, em chinês, japonês... Olha, aqui em Luciano a quantidade de bike que tem aqui, olha. Aqui está o baquete. São 7,59. Estamos na estação. Olha, elas tentam achar aqui. Pessoal, é o seguinte, estação de Lucerno. Aqui você pega bastante trem para tudo quanto é lado também. Então é uma das principais estações também. E ali tem o arco. Um arco antigo aí da estação de Lucerno também. Eu acho que o primeiro, que eles falaram, pegou fogo, queda de madeira e esse aí foi reconstruído em cima. E a gente agora vai decidir se a gente vai pegar e já vai para Engelberg ou se vai... Tem as 8 e 10. 8 e 10. Ou se vai pegar e vai pegar o barco primeiro para ir para Vitsnal, para a montanha. Então a gente vai dar uma olhada aqui, beleza? Ai que frio nas caixas. Ai meu Deus! Lembrando que tem passeios de barco e o passeio de barco está logo do outro lado da estação. Você sai da estação aqui ó. E ai você tem os barcos. Que é aonde? Ah, você tem os barcos ali ó. Né? Tem que botar a mão ali amor. Ali tem uns monumentitos. Bem-vindos. 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 Agora a gente tem que achar o negócio... O barco acho que é para ali ó. Nossa, é bonita a cidade hein. É. A gente tem que conhecer a cidade também, mano. Tem muita coisa para conhecer. Olha lá. Tem aquela ponte de 1900 e lá vai Boalinha. Tem ali a ponte já ali. É. Vamos só ver o horário do barco que a gente decide. O ônibus é que horas? O ônibus é 8h10. Ó. O ônibus é 8h10. E o barco agora a gente vai ver que horas que ele vai sair. E está no Travel Pass. Então a gente está metendo o sarrafo em tudo aqui. Aí tem uma ponte ali de sei lá quantos. 1600, sei lá quantos. Ou 500 e tal. Estamos todos queimados. Estamos. Estamos queimados da cabeça. Aqui passa carro ou não passa? Já nem sei mais o que que é estrada, o que que não é. Mas olha ali ó. A ponte antiga toda. Eu acho que era feito uma prisão de tortura, uma coisa antigamente assim. Também. Agora aqui você põe a. A mãozeta. Explicar mesmo. E agora espera e os barcos saem dali ó. Pelo lago. Lago Lucerno. Ai, eu só posso ver. Tá. A sombra tá. Ali ó. Olha os monumentos antigos. E tudo que você faz aqui é a pé. Muito, muito próximo. Aqui ainda tá fechada a bilheteria, parece né. Ou não. Não, tá limpinho ó. Mas parece que ele tá menos azul do que os outros. Azul de dança aí só tem Vitznal. Ah, é? É. 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 Vitznal Hig. É, Hig. Hig é o nome do coisa que a gente vai na montanha ó. Ah, tô contando. Vitznal Hig. E é isso pessoal. Então a gente volta depois aí. Já mostrando pra você. E aí, quantas horas agora? 7h37. Olha como é lindo aqui em Lucerno. Que fogo. Tá um dia magnífico, cara. A gente tá pegando uns dias muito bonitos. Pelo menos esses dias agora aqui na... Aqui na Suíça. E dava esses dias, dava né. Mas ali tá ó. Barquinho. Ali que tá acontecendo todo o movimento ó. Aquela pontezinha ali. Mas tá lindo hoje o dia aqui. Minha esposinha ali com o mento. É isso. Na extração de barco ó. Tem bastante bem-vindo em várias línguas ó. Bem-vindo em português, em alemão, em chinês e japonês. Não tá dando pra ver muito bem, mas é isso. Já tem gente fazendo excursão. Hã? Vamos levar a sua arte da linha. Só pode. Ah, a parte ali do relógio né. Cara, realmente aqui é muito bonito. Só que eu tô tudo vermelho ó. Vermelhado, cara. A minha esposa falou que eu tô com cara de palhaço. Pintado. Por causa do... Do calor e o que nós pegamos. Hoje já tá melhorzinho, já tá mais fresquinho né. Tá bem cedinho e já tá quente. Hã? Sim. Às vezes a pessoa deve ficar aqui ó. Molhando o pezinho. Mas tá muito lindo. Ah, isso é algazinha. Nossa, isso é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Vambora? Vambora. Vambora. Deixa eu só... Hã? Calma o autocarço que eu tô começando a arder. Eu tinha um autocarço que eu tô começando a arder. Eu tinha um autocarço que eu tô começando a arder. É elétrico, é. Os autocarços também são elétricos. Ó, o sol já tá começando a arder, hein. Ah, é. Você vai ver como é que você vai falar ainda bem mais tarde. A semente é bom. Melhor com o solzão mesmo. Coisa estourando do que com chuva porque a gente consegue conhecer mais coisas e explorar mais. A gente vai atravessar ali e vai pra ponte antiga ali ó. Eu acho que tem até desenhos antigos. Eu tô achando que ela vai tentar vir comigo pra cá. Que ela tá gostando demais da Suíça. O negócio é as línguas, né. Aprender língua, trabalho. Essa é a dificuldade de ter que fazer isso. Olha que lindas essas construções. Caramba. A gente vai ter que perder uns tempinhos aqui mesmo. Vindinha. Talvez pra conhecer mais aqui. porque isso aqui tem muita coisa. Muita coisa mesmo. É uma cidade bem maior. Não, pra conhecer isso tudo tinha que ser... Vambora. Tinha que ser tipo... Um mês aqui. Ah, provável. Pra conhecer tudo tudo. Sem dar um geralzão, né. Olha que linda essas torres. Fogo. E eu que gosto de tirar foto agora. Eu tô gostando bastante de tirar foto. É difícil tirar foto, filmar ao mesmo tempo, fazer as coisas. Ó, as bicicletas aqui ó. Os lugarzinhos das bicicletas. Tudo organizadinho, lixeira. Tudo bem organizadinho, cara. E os montes em volta. Isso aqui é perto dos picos mesmo. Os Alpes. Tem aquela montanha gigante lá também. Fogo lindo, velho. Ó. Cara, que ponte linda, velho. Ó. Ó. Vamos passar por essa ponte agora. Ó. Os desenhos ali em cima. Ó. Ó. Cheio de desenho. Ó. Ó. Que legal. Ó. 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 Olha as pinturas aqui. E vai refletir na água de manhã cedo. Tem uns banquinhos, se a pessoa quiser parar. Olha essa pintura aqui, 55, são numeradas. 56. Aqui do lado, as florzinhas de um lado e do outro. Aqui já não tem pintura. As que sobraram, mas ali pra frente tem mais. Quantas horas, amor? R$7,52 ainda dá. O que que tá? Pintado, né? Lindo, meu. Ó. Nossa, que coisa linda, velho. Onde está a Starbucks? Tem Starbucks aqui? Fogo, esse só arrebenta nós. Nossa, que lindo, velho. A área é muito bonita. Olha ali as pinturas. Estão tirando a pintura, talvez seja pra renovar, né? Retocar, talvez. Estavam tirando ali a pintura, só que a gente quer pegar a bateria fraca do relógio. São R$7,59. Tem outras pontezinhas lindas percorrendo aqui, ó. Nossa, velho, é muito bonito. Realmente, você é muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Olha aquelas pinturas lá no prédio, ó. Coisa linda. Amor, já viu aquelas pinturas no prédio ali, ó? Já vi, já vi. Nossa, tem um monte aqui, velho. Ó, outra pintura aqui. Outra aqui. Outra aqui. Cara, isso são pinturas antiguíssimas. E agora, a gente vai explorar aqui, só que a gente vai agora pra Witsnal. Nossa, que lindo, meu Deus. Ó, aqui tem umas explicações. Lindo, velho. Lindo demais. Muito bom, é que eu vou olhar no outro aqui. Um pote. Um pote. Um pote. Um pote. Ó, aqui em Luciano, a quantidade de pote. Um pote que tem aqui, ó. O pessoal vai tudo trabalhar, ó. É tipo Holanda mesmo. Deixa tudo aqui. Com os capacetes mesmo, ó. Tipo, muito bem organizadinho e tal. Ninguém rouba. Ó, os capacetinho das crianças. Muito legal, velho. Muito legal mesmo. E olha que a gente só tá do centro aqui. Mas eu quero, depois, ver se a gente explora mais o cerro. Só fazer valer a pena esse travel pass que já tá valendo muito. Vamos pegar o barco. A gente tá filmando aqui, né? Ó, já estamos vendo o barco. Solzão. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. A gente vai pra Vito, não. Não, não é pra cá, não. Não, não é pra cá, não. Não. Dá, tem gente lá em cima. Tem no verão? Tem no verão. Não, ok. Olha os banquinhos aqui, que da hora, olha os banquinhos ali, é, vai pegar só e tudo. Cara, olha os banquinhos aqui, tudo ajeitadinho, o parque todo pintadinho, e aí amor, o que tu tá achando? Muito bom. Cara, que da hora.